Primeiro dia de Cão Lônia, vamos espiar? Olá pessoal, boa noite. Hoje foi o nosso primeiro dia da Cão Lônia. Como de costume, o primeiro dia é mais no sentido para que nós possamos conhecer os cães, os cães nos conhecerem, conhecermos uns aos outros. Nessa colônia, temos muitos cães ansiosos, com distúrbios emocionais, com medos, com fobias extremas. E esse é o meu intuito, é poder ajudá-los, é poder proporcionar boas experiências, experiências positivas para que esses cães, no percurso de sua vida, tenham mais coragem de enfrentar os desafios que a vida vai lhe proporcionar. Confira comigo nessas imagens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós tínhamos 15 cães, o Prince, que é um Golden, que participou até da última Cão Lônia, Ele pegou tosse, então ele não pôde vir, senão ele poderia passar tosse para os outros cães. Então nós estamos com 14 cães na nossa Cão Lônia e tem cão de todo tipo. Tem cão extremamente reativo, tem cão medroso, tem cão ansioso, tem um cão muito especial que vocês vão ver também. Tem cão pequenininho, tem cão de todo jeito. Então acompanhem que a gente vai mostrar para vocês a evolução e as atividades. Amanhã começam as atividades, piscina, piscina de bolinha, faro. Acompanhem, a gente vai dar bastante dica legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Amanhã começa as atividades, fica ligado, nós vamos postar Muita coisa, nos dias nós vamos colocar alguns conteúdos Nos stories e no final do dia nós vamos fazer um resumo Só peço um pouco de paciência Porque a nossa prioridade é poder dar atenção e cuidar desses cães Que precisam demais da gente Até amanhã gente Até amanhã pessoal Música Música Música